Comunidade, Marco Bruno mais uma vez aqui pra gente trocar uma ideia aí. Eu estou ao vivo na twitch.tv barra marco brunodev gravando esse vídeo onde eu vou te explicar aí um pouco sobre Defold. E o que vai ter nesse vídeo, eu vou explicar um rolê chamado de Tile Map da Defold que é o esquema pra você colocar e desenhar seu mapa. Usando pixel art ou qualquer outro jogo 2D, você tem uma imagem que guarda vários elementos do seu mapa e a partir dessa imagem você consegue desenhar o mapa na tela e fazer o game level do seu jogo. Fazer realmente plataforma, runner, sei lá, um RPG, o jeito que você quiser. Até mesmo se você partir de um procedural, você precisa desenhar alguns elementos ali do Tile Map. Então você precisa desse Tile Map, seja procedural ou seja na mão. Então partiu ver como é que a gente faz. Vamos tocar a vinheta aí, vamos que vamos. Beleza, então tem esse site aqui maroto. Eu juro que eu vou tentar lembrar aí de colocar na descrição. Se eu não lembrar, dá aquela fortalecida. Pega esse site aí, se você sabe qual é. E coloca aí como comentário, se eu esquecer de colocar na descrição. Se é isso de comunidade assim, a gente faz a parada junto. E aqui a gente faz tudo junto mesmo. Beleza? Eu vou pegar qualquer rolê. Qualquer rolê aqui mesmo. Gostei esse da Floresta aqui. Vamos ver se tem um Tile Source legal. E eu faço o download aqui, ó. Clica em download. Aí vai ter uma pegadinha aqui marota. Você não precisa pagar nada, beleza? É free. Tem um botão aqui, um link escondidinho, ó. No Tanks. Aí coloca no No Tanks ali que vai dar bom. Aí você clica ali. Ou se quiser pagar, né? Eu acho que é legal. Se você for usar como profissional, provavelmente você tem que pagar. Mas aqui pra divulgação eu não preciso, ó. Dei salvei ali, beleza. Vou pegar essa pasta aqui que ele gera. Botão direito. Eu tenho o SetZip instalado. Aí se não tiver nada instalado, é só clicar aqui no extrair tudo. Mas o SetZip é mais facinho, ó. Extrair aqui. Ele vai gerar uma pasta ali com o mesmo nome. E aqui tá as imagens, né? Tem até o PSD, olha só. Eu só quero a imagem. Será que tem imagem aqui? Acho que tem essa imagem aqui. É a do piso. Vamos ver se vai ficar legal isso aqui. Eita. Não carrega nunca. Ou carregou aí, tá? É muito escuro, né? Não sei. Deixa eu ver se carrega esse. É. Não deu bom. A gente pega outro. Tá muito estranho. Ah, não. Aqui, ó. Deu pra ver aqui, ó. Tá vendo? Esse daqui, ó. Montanhazinha ali no fundo, ó. Nicezinha. Deixa eu dar o zoom aqui pra você ver, ó. Ó lá. Cadê o scroll? Bah, ficou bacana, hein? Ó, mas tá aqui. Você consegue ver aí de boa. O que mais que a gente tem, né? Vamos ver ali se a gente tem mais alguma outra imagem bacanuda. Opa. Downloads. Fechei sem querer. Show de novo. Deixa eu ir de novo no pg. Deixa eu ir no background layers. Eu queria esse daqui, na verdade. Que essa layer aqui parece interessante. Parece que é a graminha. Mas a graminha não tá aparecendo. Tá estranho, né? Tá estranho. Mas tem a árvore aqui também, ó. Não gostei desse. Na real, não gostei. Escolhe outro. Beleza, galera? Não gostou? Escolhe outro. Vai na felicidade aí, ó. Sofre igual eu. Coisa fria assim. A gente tem que pegar e ver. Eu quero um de plataforma. Tem uns bonitos, mas são mais de RPG. Tá vendo? Aqui, ó. Esse parece ser chavoso. Lembra Mario. Tá legal. Fazer o download. Clicar em No. Thanks. Fazer o download na felicidade. E vamos ver se vai, ó. O bom que o download, pelo menos, é rápido, né? Porque é pouquinha imagem e tal. Então é bem tranquilo. Botão direito. Extrair. Extrair aqui. Né? Não vou colocar aqui, senão vai vir um monte de coisa. Extrair dentro da pasta. E é isso, ó. Vamos ver se vai dar bom agora. Olha aí se tá lindo. Tá maravilhoso. Tá sensual, ó. A gente tem uma versão aqui de como que é o mockup. Como que se dá pra fazer, né? Tem a graminha. Tem tudo mais. E deve ter aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui que é o nosso Tile Map aí, né? A imagem de Tile Map que é chamada de Tile Set. Então a gente vai criar um Tile Map. E a partir desse Tile Set a gente consegue realmente gerar um rolê bonito e feliz. Beleza? Desenhando o elemento na tela e tudo mais. Então eu quero só desenhar o chão. Então eu só quero essa imagem aqui, tá beleza? Só essa, ó. Poderia colocar a árvore também, se você quisesse. Poderia colocar a graminha e tudo mais. Eu quero colocar só esse rolê. Ou, ó. Tem até aqui, ó. Um pouquinho mais de informação. Deixa eu ver esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui tem um pouquinho mais de conteúdo. Tem a rocha ali, ó. Também. Aí a sua escolha, né? Você pode partir pra esse ou partir pra esse aqui, ó. Top. Mas vamos colocar. Vamos importar isso. Vamos importar esse Tile Set. Vou importar esse aqui que tem mais elementos mesmo. Em vez de ser de Example Tiles aqui, eu vou nesse de Tile Set mesmo. Deixa eu pegar. Ah, é verdade. Esse aqui, na verdade, é o exemplo. Olha o vacilando. Veio até um exemplo de quais são os elementos que você pode criar. Então, na verdade, o Tile Set é esse, que chama Tile Set.png. Falta de atenção. Passou, né? Mas tá aqui. Ó, tem os Backgrounds também. Gostei. Tem até os Backgrounds. Bom, bom. Vamos nesse aí. Então eu vou abrir a Default aqui agora. Na felicidade. Tá bem bonito. Eu também gostei. Achei bem elegante aí. O artista tá de parabéns. Não é o Lucas, né? Inclusive, eu tô fazendo um jogo que o Lucas Melo tá criando todo o assets pra gente, né? Então fica também aí pra você seguir ele na Twitch. Twitch.tv barra lucasmml. Ele que tá fazendo todo o pixel art aí do rolê. Deixa eu pegar aqui, ó. Criar um novo projeto pra gente. Pra gente pegar como exemplo, né? E vamos importar essa imagem pra dentro do nosso projeto. Eu já fiz um do Tile Source aí. Que a gente vai acabar usando. Então tem um vídeo do Tile Source aqui no canal do YouTube. Mas dá pra você seguir aí de boa lá. Procura aí que você vai achar. Tile Source Default. E você acha aí, ó. Top. Deixa eu achar aqui o rolê. Ah, beleza. A gente vai criar uma pasta. Vou criar uma pasta aqui na felicidade. E vou chamar essa pasta aqui de... Tile Set. Tile Set. Bem criativo aí. Tile Set. Beleza? Igual o nome aqui, ó. Tile Set. E aí, linda essa pasta Tile Set, eu vou criar uma pasta de imagem. Que é onde fica as imagens do nosso rolê. Images. Dentro da Images, basta você pegar aqui, ó. Diminuir um pouquinho. Clicar aqui no Tile Set. E colocar a imagem ali dentro, ó. Olha que legal. Já tá legal aqui. Ficou bacana, ó. Tá esse Tile Set aqui. Opa, mais uma caixa da mudança. E aí, a gente clica com o botão direito. Depois do botão direito, a gente vem aqui e puxa um Tile Source. Sempre você tem que puxar o Tile Source pra depois fazer o Tile Map. Beleza? Tudo que você vai referenciar a imagem que a gente fez aí do personagem pulando, sempre precisa do Tile Source. Então, a gente vai colocar o Tile Source, vou chamar o Tile Map, o Tile Set aqui também. Tá, felicidade. Buscar a imagem aqui. Que é o nosso Tile Set.png. Lembra que a imagem fica toda grandona, que não dá pra se enxergar direito. Clica no palco, deixa o foco no palco e aperta o F. Que aí você consegue ver, ó. Por que me pareça aí, já tá 16x16. A gente vai precisar adivinhar, ó. A área exatamente foi feita 16x16. Se você pegar um Tile Set que não fica dentro dos quadrados, certinho, quadrados, tem que mudar aqui a largura e a altura das áreas, né. Então, cada, realmente, cada posição aqui que a gente pode usar pra desenho é de 16x16 esse Tile Set. Então, tá perfeito. Vou salvar, tá nice. Esse a gente não precisa usar animação. A gente falou sobre animação, mas é que eu não preciso usar animação. Eu só preciso agora conseguir criar um Tile Source. Então, eu vou criar um Tile Source aí, marotão. Clicar com o botão direito, New, de novo aqui. Lembrando que a gente tá linda a pasta do Tile Set, né. Botão direito, New. E lá no final tem o Tile Map. Aí você vem aqui, Tile, sei lá. Mas pode chamar de Level. Eu vou chamar de Tile Set, tá. Não é uma boa prática aqui. Certo, você dá um nome bonito, elegante pras coisas. Mas o nosso foco aqui é um pouco diferente. É só explicar essa funcionalidade. Então, eu vou dar um Enter. Vou dar um F aqui. Nada acontece, tá vendo, ó. A gente tem um mapa aqui, mas nada, uma área solta pra gente desenhar alguma coisa. E aí que vem o rolê. Mas cadê, né. Cadê a parada, né. Você tem que clicar na Layer. Clica na Layer. Beleza. Ó. Tá vendo que tem uma mancha aparecendo, ó. Tem uma mancha já, ó. Então ele já sabe, já conhece o nosso Tile Source que a gente acabou de criar. Que é esse aqui, ó. Então ele tá pegando a primeira posição. Se você olhar ali, ó. A primeira posição do lado do topo, do lado esquerdo. Que é o Tile 1. Ó. Que cada um são um Tile. Tile 1, 2, 3. Ele vai fazendo na ordem da linha. Depois pula pra... Perdão. Na ordem da primeira linha indo pras colunas. Depois ele pula pra segunda linha e vai pra linha 9. Pra linha 9 não. Pro Tile 9. Que tá na segunda linha, na primeira coluna. Então esse é o rolê. Aí a gente vai clicar aqui no nosso Tile Map. Na felicidade. E se você clicar aqui, você vai vendo, ó. Ele já vai criando o mapa. Só que tá muito feio esse mapa, né. Se eu tirar um pouco o zoom aqui, ó. Tá bem feio, né. Não tá legal, né. Porque a gente tem que fazer um negócio progressivo. Se aperta o barra de espaço, você consegue selecionar qual é o desenho que você quer do seu Tile Source. Que na verdade veio do seu Tile Set. Da imagem Tile Set. Você clica aqui e substitui, ó. Bacana. Agora sim, ó. A gente tá começando a desenhar. E aí eu posso criar outra ponta. Eu posso criar a parte de baixo, ó. Olha que interessante. Eu posso criar até a voltinha aqui, ó. Pra deixar flutuando, ó. Olha que bacana, ó. Criar outra voltinha. Crio, pego essa posição também. E pego o meio aqui, ó. Top. Você pode também clicar, arrastar aqui e preenche, ó. Do jeito mais rápido, né. Ctrl Z também funciona. E se você quiser apagar, isso não é tão intuitivo. Você dá um Shift E e clica em cima do elemento. Aí você apaga aquele quadrado. Beleza? Pra voltar, você tem que apertar o barra, selecionar e clicar. Então eu já fiz aqui, ó. É isso. Eu poderia fazer aqui uma outra estrutura, né. Um pouco diferente. Poderia fazer aqui uma coluna. Eu poderia criar uma coluna aqui na malandragem, ó. Praticamente como tá no desenho. Na verdade não. Vou ver se eu consigo criar assim, ó. Consigo. Aí, ó. Então eu consigo criar essa coluna aqui. Vamos lá. Uma coluna só de um aí. Eu queria fazer o personagem pulando. Aqui bem legal. Colocar um fundo, né. Só toma cuidado. E como o fundo normalmente a gente quer que mova em outra velocidade. Ele não fica nesse tile. Beleza? Não nesse tilemap. Você tem que criar um outro tilemap só pro fundo e fazer uma animação. A gente pode mostrar isso no outro vídeo. Beleza? Ó, mas tá uma estrutura legal. Tá bacana. Tá feliz. Aqui tá a nossa layer. E é isso. Agora como é que você usa? Você vai lá no main. A gente tem um main aqui, né. No projeto. A gente tem que colocar esse tile no main. Então a gente clicar com o botão direito. E aí entra aquele problema. Putz. Mas eu tenho que colocar o tile. Se eu vier aqui, eu não consigo colocar o tile. Tá vendo? E agora? Lembra que você sempre tem que ter um game object. Então você vai criar um game object aqui, ó. Para a felicidade. Vou colocar aqui o nome de tile set. Dá um enter. Normalmente chama de level, algumas situações. E a gente referencia aqui. A gente pega, na verdade, esse ônibus. Um componente file aqui. Porque esse componente file é o nosso tilemap. E dá um enter. Agora ele já apareceu aqui, ó. Ou deveria ter aparecido. Sei lá. Tá invisível. Eu não salvei? Será que é isso? Eu acho que eu não salvei. Oxe. Bugou. Deu ruim aqui, ó. O que aconteceu? Deixa eu dar um bizu aqui de novo. Deixa eu dar um F. Ah, na verdade eu que tava vacilando. Tá numa proporção muito maior. Esqueci de apertar o F. Sempre aperto o F, né. Aqui deixando a proporção, mostra tudo o que tá acontecendo. Mas de longe, ó. Tá bonito, tá elegante, tá feliz. É bem tranquilo. Top. Mas repara outra coisa. Lembra aquele esquema de pixel? Acho que eu mostrei isso no... Na parada... No Tilesource. No vídeo do Tilesource com o Sprite. Pra você animar personagens. Repara que o pixel não tá legal. Não tá bonito, né. Ele tá suavizado. Toda vez que a gente tá trabalhando no pixel art, a gente tem que reconfigurar uma parada aqui no Game Project. Que é uma parada de Graphic aqui, que você tem que deselecionar, né. Aqui, ó. Em vez de deixar linear, você deixa aí como Near Rest. Eu não sei pronunciar isso muito bem. Me desculpa pela falta de conhecimento em inglês. Mas é a vida que segue. E aí fica pixado, ó. Olha como ficou muito mais bonito. Muito mais realista, né. Na verdade ficou realista. Ficou bonito. Fala aí besteira, né. Ficou muito mais bonito. Ficou pixel art de verdade. E agora sim. Tá muito mais feliz do que... É porque aquele esquema do pixel é pra suavizar o pixel, né. Uma vez que você tá trabalhando com vetor, isso é muito útil. Fica muito mais bonito. Mas uma vez que você tá trabalhando com pixel art, não é tão interessante, né. Não sei se o nome é vetor, mas aquelas artes que não são pixeladas. Beleza? Não sei se o nome é vetor. No manjo de arte. Percebe, né. Manjo de programação. Então, esse é o rolê. Agora sim, a gente tem o Game Object aqui, ó. Bonitinho. Lembra que tá dentro do Game Object o nosso Tileset. Aí a gente criou o Tileset padrãozinho, que é um Tilesource. Que a gente vincular a imagem aqui, ó. Beleza? Nas propriedades. Lembra que sempre tem as propriedades aqui embaixo. Depois, a gente tem o Tileset em si, onde a gente desenha. Lembra que pra selecionar o quadrado que a gente quer, a gente usa o barra de espaço, ó. Top. E pra selecionar... Ó, dá pra até fazer uns meios diferentes aqui, ó. Ó lá, ó. Pra ficar mais chavoso, ó. Olha só. Esse aqui não colou bem. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Deixa eu deixar aqui no meio. Ó lá, dá pra fazer uns meios diferentes pra ficar mais realista, mais dinâmico, né. Então, dá pra fazer bastante coisa. Aí você mexe sempre no Tile Map. E pra conseguir usar tudo isso, você tem que colocar dentro de um GameObject. Então, o GameObject tá aqui, do nosso Tileset. Agora sim, lá no Main, eu consigo importar na Collection o nosso... Aqui, cadê? Aqui. O nosso Tileset. Vou dar um Enter na felicidade. E a gente conseguiu adicionar. Agora sim, ó. Isso já tá no jogo. Se você dá um Ctrl-B, deixa eu salvar. Dá um Ctrl-B pra eu buildar. Já vai aparecer isso, a parada aqui no jogo. Olha lá. Já tá aparecendo bonito. Ah, quero maior, Marco. Quero uma proporção maior. Isso aqui tá ruim. Quero trabalhar em cima dessa proporção. Tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer o pixel maior mesmo. Ou você pode trabalhar na resolução do seu jogo aqui, ó. Cadê? 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 Aqui, ó. Tá vendo, ó? No display aqui, no GameObject. Lembra que eu tô no GameObject? Você tem aqui, tipo, 640 por 300. Acho que talvez fique mais interessante, ó. Só de salvar isso e dar um Ctrl-B, ó. Ih, por que que não ficou aí a proporção? Ah, não lembro como é que faz isso. Depois eu mostro pra vocês. Mas tem um esquema pra você aumentar a proporção aqui, né? Deixar com o zoom aí mais feliz. Eu fiz isso no meu jogo, não lembro como é que eu fiz. Vou ter que lembrar. Top. Isso fica pro próximo vídeo, ó. Já ficou uma dica aí pra eu relembrar como é que faz pra poder te ensinar. Já acho que já vai ser o próximo vídeo, ó. Como fazer pra o bagulho ficar com zoom bonitão, com pixel. E, de repente, a gente já vem aí com o personagem aparecendo na tela. A gente vai fazendo umas brincadeiras. Mas é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. A parte aí de você conseguir... Ah, eu acabei mostrando aqui que você consegue mudar a resolução, né? Mas não deu o zoom que eu queria. Eu queria isso aqui que fosse um zoomzão, assim, ó. Feliz. Tá ligado? Ficasse mais grandão. Realmente eu não lembro. Tá, encucou, né? Encucou, encucou. Deu um ruim na minha cabeça aqui. Eu queria lembrar, mas eu não lembro. É. Infelizmente eu não lembro aonde eu mudo isso aí, ó. Foi mal. Lembrarei para o próximo vídeo. Lembrarei. Lembrarei sim. Ficarei feliz com isso no próximo vídeo. E é isso. É isso que eu queria te mostrar ali. Tem o zoom da câmera. É... Mas eu não queria trabalhar com a câmera, cara. Onde? E a lista não queria. Ah, mas tudo bem. É isso aí. Já mostrei o que eu queria aqui. Na verdade, o objetivo era só mostrar como você desenha. E cuidado com esse truquezinho aqui, né? Quando você está fazendo o tilemap, apertando barra. Se você quer deletar, você tem que apertar Shift E e clicar em cima do elemento. Aí você deleta. Tá? Ctrl Z volta ao normal. Eu acabei esquecendo desse rolê. Então é isso. Era isso que eu te mostrei nesse vídeo. Deixa eu fazer agradecimento aí. Muito obrigado aí por ter acompanhado mais um vídeo. Mais uma explicação sobre o default. Eu estou aprendendo e tentando passar o máximo de conhecimento que eu estou aprendendo para você. E é só isso. Valeu. Muito obrigado. Se quiser acompanhar o jogo, fazendo na real o jogo que eu estou fazendo, que é o Gale Runner. Que é o Infinity Runner. Que já está nos levels mais para frente aí. Até vou revisitar ele hoje mais a fundo. Aparece aí na twitch.tv barra marco brunodev. Você pode conferir ao vivo e me ajudar. E tirar dúvidas. Ajudar a comunidade. Criar esse ensino de comunidade que é bem bacana. Falou. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.